O Ministério da Defesa detalhou hoje como será a participação das Forças Armadas durante as Olimpíadas. 85 mil profissionais, entre policiais, bombeiros, agentes federais e militares, estão sendo preparados. O Brasil tem experiência em grandes eventos. As Forças Armadas trabalharam recentemente na segurança da Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013 e Copa do Mundo em 2014. Para as Olimpíadas Rio 2016, estão sendo preparados 38 mil militares, sendo que 20 mil vão atuar no Rio de Janeiro. Os outros 18 mil estarão nas cidades que vão receber jogos de futebol olímpico. Os militares vão trabalhar integrados com a segurança pública de estados e municípios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a área de inteligência. Ao apresentar o esquema de segurança das Forças Armadas para as Olimpíadas, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, disse que a ação dos militares em grandes eventos é clara. A atividade de defesa, de proteção, da infraestrutura, das autoridades, de chefes de estado, isso já é uma atribuição mais vinculada ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Uma parte do combate ou da prevenção contra o terrorismo, isso é parte da missão das Forças Armadas.